Eu ouvi o som do real E eis que tem de ver Com o corpo batizado E parece um mal Como faz chave rascar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes Mais forte, né, Clara? Então vem como nunca veio antes E 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 eu ouvi o som do real Vai surgir algo novo E vou deixar bem rascar o meu interior Vai surgir algo novo E vou deixar bem rascar o meu interior 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 Que não sei eu tocar Não me deixe Sente, sente Não me deixe Que não sei eu tocar Que não me deixe Sente, sente Que não me deixe Que não sei eu tocar Não me deixe Sente Vamos de vez, gente Que não me deixe Que não sei eu tocar Não me deixe Sente, sente Não me deixe Não me deixe Químico Não me deixe Não me deixe Láva-nos as mãos e a bolinha E não me deixe cantar Seu meu papá E não me deixe Seu desejo mais forte E não me deixe cantar Seu meu papá E não me deixe Seu meu papá Seu meu papá O Espírito Santo ministrou algo novo comigo a respeito disso? Escutisse Toca pra mim um só Um Depressão Medo Rancor Abuso sexual Ferido da alma Síndrome do pânico Ansiedade Ansiedade Crise de família Divórcio Agora faz pra mim o que Jesus fez na cruz por nós O que é que eu sou? O que é que eu sou? Estar com o que é que eu sou? O que é que eu sou? 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 O que é que eu sou? O que é que eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sou? Eu sofrendo, eu sofrendo quando eu quero eu Estou aqui! Amém.